A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais a minha noite Se chego sendo ontem madrugada Você já não é mais como era hoje Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais os meus problemas Não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor